No grave que o DJ toca, na voz que o MC canta Vai com a botranca, que balança, novinha dança, na onda do lança Vai com a botranca, que balança, novinha dança, na onda do lança Não vai te pegar no grau, no piquinho do tambobolha Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara com a lata na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara com a lata na moda Balança, lança, na onda do lança Joga a potranca, no conad lança O webista que tá te friando Aumenta o som, no grave que o DJ toca, na voz que o MC canta Vai com a botranca, que balança, novinha dança, na onda do lança Vai com a botranca, que balança, novinha dança, na onda do lança Não vai te pegar no grau, no piquinho do tambobolha Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara com a lata na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara com a lata na moda Balança, lança, tudo com tudo na dança Joga a potranca, no conad lança O webista que tá te friando E você dança É a nova geração Eu nem preciso te falar Porque você já sabe Fica, funk Pra mim você é o mais pica danado